Olá, que bacana que está aqui a Patricina do Norte, mais bacana é ver chegar os devotos de Nossa Senhora aqui, mais bacana é receber vocês como inscritos aqui no canal, inscrever no canal, e mais bacana também gente só que é é vocês comentar vocês que é inscritos de muita gente comentando é dante like nos vídeos isso é bom demais da conta o mais bom demais da conta está aqui na casa nem está aqui ó na capital da fé bem-vindo a parecida na capital da fé isso é bom demais da conta gente é você estar aqui vindo a parecida passear bom demais da conta é você conhecer os pontos turísticos de Aparecida isso é bom demais da conta bom demais da conta os pontos turísticos é gratuito você pode andar na cidade aí na cidade inteira e conhecer bom demais da conta é você assistir uma celebração maravilhosa aqui no Santuário Nacional isso é bom demais da conta bom demais da conta é ver se nossos irmãos chegando aqui em Aparecida bom demais da conta é você passear no bondinho interno do roteiro isso é bom demais da conta bom demais da conta é você passear aqui na e as salas milagres e as salas milagres e as salas delas vai ser também o presépio E aí o roteiro isso hoje é bom demais da conta aonde encontraram a nossa santinha os três pescadores foi em uma pescaria, por incrível que pareça, tudo começou, esse povão vindo para cá conhecer aqui a parecida, antes disso nada acontecia de bom aqui, foi acontecer depois que os pescadores pescaram a imagensinha na margem do Rio Paraíba, encontraram ela em dois pedaços, é, aí depois, bom demais da conta foi, eu não sei o que veio, é, bom demais da conta eram milagres que Nossa Senhora andou realizando, esse povão que vem hoje a parecida e sustenta essa cidade de bom demais da conta, é através da imagensinha de Nossa Senhora, é através dela, é por causa dela aqui, esse povão veio até aqui, o ano inteiro, começou, gente, é muito bom demais, tem uma história de contar para vocês aí, e até o próximo vídeo, Tchau, tchau!